Vamos falar agora, olha só, infelizmente falando de crime contra a vida. No início da manhã de hoje, de quarta-feira, uma mulher foi executada na porta de casa no bairro Santa Rita, no maior bairro de Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar, a motivação desse crime pode ser o envolvimento da vítima com o tráfico de drogas. O repórter Ivan Duarte e o cinegrafista Flávio Mota contam os detalhes dessa história na reportagem. As munições ficaram espalhadas pelo chão onde o crime aconteceu. Segundo a Polícia Militar, os disparos atingiram o rosto de Alina Borges de Jesus, de 50 anos. Ela foi assassinada por volta de 5 horas da manhã desta quarta-feira. Testemunhas contaram a nossa reportagem que a ação foi rápida e, de longe, foi possível ouvir o barulho dos tiros. O caso é investigado. A viatura que faz o patrulhamento no setor deslocou para cá quando deparou com a senhora caída ao solo e, aparentemente, sem vida. E, passando algum momento, constatou realmente o óbito. Ela realmente estava sem vida. O número 2411 da rua Campos Salles, no bairro Santa Rita, foi o cenário do terror. A vítima foi assassinada aqui, bem na porta de casa, onde ficou caída. A polícia ainda não sabe se o autor dos disparos a chamou para fora antes de executá-la. Na cintura da mulher, a perícia recolheu drogas. Os peritos ainda irão analisar a quantidade e qual entorpecente era. A perícia chegou no local, fez o trabalho e realmente apreendeu substâncias semelhantes à droga no corpo dela. Isso aí é alvo ainda de investigação. Nós temos várias viaturas em campo, vários policiais tentando pegar o máximo de informações para a gente fazer um redes bem embasado, com todas as informações necessárias, para subsidiar uma posterior investigação pela polícia civil. O homicídio pode ter sido premeditado. Isso porque o portão do imóvel em que a mulher morava foi alvo de disparos de arma de fogo na madrugada da última segunda-feira. Nós tivemos esse fato de vir se passaram aqui e efetuar disparos com arma de fogo no portão dessa residência e é alvo também de verificação sobre essa motivação. O irmão da vítima confirmou que a família suspeitava que ela era usuária de drogas. Alain contou que os parentes davam conselhos para que Alina mudasse de vida. A gente mantinha também uma distância porque eu não gostava de envolver com ela por causa dessas drogas. Mas sempre que eu não podia encontrar com ela, aí eu conversava com ela, falava, Aline, nós temos uma família extensa, muito grande, então isso aí passa para a família e acaba acabando com a família. Agora, olha o que aconteceu, acabou com a família isso aí. Aí a gente fica muito triste e já imagina a minha mãe como está lá. Quando ela souber disso aí, como que a minha mãe está? Porque mãe é mãe, né? E esse momento só acaba nesse ano, gente. Vamos parar com droga aí, vamos para outras coisas aí que é melhor. Porque o final é isso, ó. É muito ruim para a família. Muito triste, né?